Sonhos Medas Justiça Ajuda Eles não me falaram que a cidade precisa de caridade Foi o fato que sozinho infelizmente eu notei Nada mudará se ninguém mais se importar Então por isso de outra forma regressei Vamos me diga que não, se eu seguir o coração Levará por um caminho voltado pela ilusão Se a justiça é solidão, desgastada de vilão Vestirei a minha máscara lutando com a emoção Então nada vai me parar, vou seguir o meu caminho Só de título, meu estilo de todos querer salvar Pois aquele que tem fé sempre se mantém de pé Então mais do que houver pra sempre irei lutar Tromei uma decisão sem uma descrição pra me autorizar Me tornarei então com determinação Algo pra se inspirar Jovem eu sou O sem medo bom E voltarei para ver o que rezou Se parar para pensar, quanto posso respirar Ouviram a minha voz de longe, beijou após Nada do que pareceu, levaram para acostar Porque as dores do passado não vão mais retornar Bem, bem para os que pensaram que parar Para mais que proteger esse campeão Para o bem, bem, bem para os que pisarem Dominarem toda luta no caminho Para poder fazer o bem Sacrificio 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 Mais difícil Em declínio Em declínio Com suíço Com suíço Me motivo Crio ciclo Crio ciclo Crio ciclo Crio ciclo Eu só lamento por quem tenta vir me criticar Voz inexperiente Nunca vai me apalar Sempre na humildade Mesmo sendo o menor Se não gosta do que faço Tenta e faz ser melhor Pare, pare, nunca pare Porque muitos te disseram Muitas vezes que tu é incapaz Diga para o mundo tão imundo Que você sozinho pode ser o responsável pela sua paz Mas diga bem alto Diga pra ficar claro E eles vão saber o tamanho do seu querer Vão sentir no coração Um jovem titã em ação Que luta todos os dias Pra um deles não morrer Tomei uma decisão Sem uma descrição Pra me autorizar Com determinação Me tornarei então Algo pra se expirar Jovem eu sou Sem medo vou E voltarei para ver o que restou Enfim Tomei uma decisão Sem uma descrição Pra me autorizar Com determinação Me tornarei então Algo pra se expirar Jovem eu sou Sem medo vou E voltarei para ver o que restou Enfim Amém